Amores, a loja pra vocês hoje é a Camarim Store, que fica aqui na rua Carnot, 188. Olha só gente, aqui é a rua Carnot, ali bem de esquina à direita tem o shopping azulão, à esquerda tem o shopping Carnot. Aqui, olha, você vai vir reto aqui, olha, tapete verde. Você vai chegar aqui na Camarim Store, número 188. Aqui a loja trabalha com fabricação própria, tem duas fábricas. Depois eu vou mostrar pra vocês o estoque aqui da loja, só dessa loja, tá gente? Só dessa loja, cada loja tem seu estoque, tem pessoas aí pra atender online pra vocês. Vocês podem estar fazendo seus pedidos aí, elas vão atender aí, um ótimo atendimento vocês. Olha só gente, a variedade de modelos aqui na loja Camarim Store é bastante. A gente já vai se inteirar aqui de tudo. Quantas peças bacanas e o melhor de tudo, amores, precinhos a partir de 8 reais. Aqui o cartãozinho da loja Camarim Store tem o Instagram pra vocês estarem aí seguindo a loja. Confira no Instagram. Esse número aqui eu deixo aí na descrição do vídeo o link do WhatsApp. Gente, por que eu estou aqui? Porque chegou novidades. Então sempre que tem novidade aqui na Camarim Store, estou aqui pra mostrar pra vocês. Ó gente, regatinha cropped, 8 reais, como eu falei pra vocês. Aqui você vai encontrar blusinhas de 8 reais, várias cores. E o melhor de tudo, amores, a qualidade aqui é excelente em cirrê, olha. Cirrê bom, com a ótima qualidade. Olha só, bem bonitinha, né? Apenas 8 reais. E tudo isso aqui de opções de cores. Amores, a loja, como eu mostrei pra vocês aqui, é na rua Carnot, 188, mas vai ter várias lojas. Também vai ter lojas na rua João Teodoro e no shopping, tá, amores? Olha só essa daqui, olha. 10 reais. Essa aqui, olha, é aquela blusinha de amarrar, malha viscolaicra boa, primeira linha. Tudo isso aqui de cores e mais pra cá, olha só, gente, quantas cores bacanas. Agora só, gente, de 10 reais, você também vai encontrar mais modelinhos com várias estampas na frente. Só vou mostrar aqui pra vocês, olha. Depois eu vou pegar pra mostrar melhor. Várias estampas na frente diferentes. Você vai ter a opção, olha, de chegar aqui e fazer as suas compras. Olha só que linda, gente. Olha a qualidade. Apenas 10 reais. Essas blusinhas em cirrê. Olha só, gente, opções de cores bem bonitinha. Olha só essa dourada. Que fofa, gente. Vou mostrar aqui pra vocês a qualidade, como é boa. Olha aquele cirrê grosso. Pra vocês verem, olha, a qualidade, o acabamento das peças. Apenas por 10 reais. Um precinho bem baratinho. Olha verde, gente. Que fofura. E vai ter tudo isso aqui de cores, gente. Pecinhas aí de 10 reais. Aqui também, olha, você vai encontrar aquelas estampas, hein, cirrê. Aquela estampa camuflada. Que todo ano usa bastante. Olha só isso aqui, gente. Que fofa. O tamanho tá legal, olha. Elas são um tamanho único. Veste até um manequim 44. Esse modelinho aqui. Mais cores. Beijinha. Pra vocês que preferem aí sem estampa, olha, também vai ter o tom de lisa sem estampa. Olha só. Também vai ter pretinha. Azul marinho. Várias cores bacanas. Agora aqui, olha, já são opções em malha viscolaicra. Como eu falei pra vocês, malha viscolaicra boa. Que a Camarim Store trabalha. Mais estampas. Olha essa azul, gente. Que fofa. Várias estampas. Também tem aqueles modelinhos, olha só, gente. Aquela malha furadinha. Também vai ter aquele estilo malha lese, furadinha também. Também vai ter no tom mais de lisa, olha. É aqui na loja Camarim Store, gente. Apenas 10 reais. Você chega aqui, já pega suas peças muito lindas pra vocês revenderem. Olha só. Mais opções aqui de blusinhas caneladas que eu já vou mostrar tudo pra vocês. Aqui, olha. Aquela malha canelada de golinha alta. Aquele cropped que é um pouquinho comprido. Ele é aquele cropped de golinha alta regatinha. Olha só, gente. Bem bonitinho. Pretinho. Mas vai ter várias cores. Branquinho. Olha só a quantidade de cores. Aquela malha lisa em suplex. Mas aquele suplex de qualidade, tá? Aquele suplex macio. De qualidade. Olha só a quantidade aqui de cores, gente. Olha só esse pink. Como está fofo. Agora aqui, olha. O mesmo modelinho. Modelinho em si rei, gente. Olha só o verde. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só o verde. Vários modelinhos bacanas. Mas vai ter, olha. Muitas opções de cores. Também vai ter estampadinho. Olha o estampadinho. Gente, que fofo. Aquelas blusinhas cropped que você só vai encontrar aqui. Com a qualidade que a Camarinha Store trabalha. Vocês só vão encontrar aqui com um precinho bem baratinho. Com várias opções de estampas. Aqui a loja, amores, ela é fabricante. Por isso que ela trabalha aí com um preço bem bacana aí pra vocês aí que revendem. Olha só mais opções. E vai ter mais estampas. Não para não. A loja aqui é enorme. Eu passei pra vocês, amores. São várias lojas. Aqui na rua Carnot 188. Também vai ter na rua João Teodoro. E nos shoppings. Olha só. Que bonita, né? Aquele modelinho com manguinha. Também você vai encontrar várias peças bacanas aqui na Camarinha Store. São mais opções de estampas. E as peças daqui, gente. Que bacana. Olha só a qualidade. Só pra vocês verem, olha. Aquela qualidade boa, macia. Aquelas peças que você lava, não encolhe. Olha a verdinha, gente. Que fofa. Eu sou essa. Que fofa, gente. Olha mais opções aqui. Com todas essas opções de cores e de estampas. Blusinhas crópedes aí, olha. Compridinha. Apenas R$10,00. E tem também de R$8,00, gente. Vários modelinhos bacanas. Pra vocês aí, olha. Logistas, sacoleiros. Pra vocês aí que revendem. É aqui na Camarinha Store. Gente, também vai ter tricô aqui na Camarinha Store. Com os precinhos maravilhosos, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar ali atrás pra vocês. Olha só. Blusinhas de R$10,00. Com várias opções de cores. Aqueles modelinhos de amarrar, gente. Olha. Esse aqui já é aquele modelinho bem mais arguinho, olha. Que veste até um manequim R$46,00. Tá, amores? Olha. Aqueles modelinhos mais arguinho. Com várias opções também de cores. Modelinhos aqui, olha. Em Maia Viscolaigra. Com todas essas opções de cores. Olha, pretinha, gente. Azul marinho. Azul royal. Vai ter também na estampadinha. Apenas R$10,00 aqui as peças, olha. A Camarinha Store aqui arrasa. Como eu falei pra vocês. Aqui é um tamanho único. E dependendo do modelo. Vai vestir do R$44,00 ao R$46,00. Olha só esse modelinho aqui, gente. E amarrar. Com todas essas opções aqui, olha. De estampas. R$10,00. Ah, isso também vai ter lisas. A outra opção aqui de estampa. Também amarradinha. Mais opções. Essas pecinhas, amores. É R$10,00. Olha só a quantidade, gente. De estampas. Aqui você vai chegar. E vai fazer as suas compras aí. Tanto você pode vir aqui na loja física. Para fazer as suas compras. Como vocês podem estar adicionando aí o WhatsApp da loja. Que eu vou deixar o link aí pra vocês. Pra vocês poderem fazer as suas compras aí online, tá, amores? A Camarinha Story envia para qualquer parte do Brasil. Olha só isso aqui. Fofa, né? Olha de letrinha. Olha mais opções aqui. Aquela de letrinha. Mais opções. Gente, também vai ter, olha, naquelas malhas furadinhas. Só, gente. Opções aqui, olha, de estampas. Daquele modelinho também soltinho. Mas naquela malha lésbica furadinha. Vamos vir mais pra cá. Pra gente mostrar mais aqui. Olha só isso aqui, gente. Olha essa. Preto com branco. Que está fofa. Só vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. A variedade de estampa. Como eu falei pra vocês aqui da Camarinha Story. São várias lojas. No total são sete lojas. Também tem loja online. E tem a equipe aí online, amores. Pra vocês aí poder estar adicionando. E fazer aí seus pedidos via WhatsApp. Eles têm um ótimo atendimento aqui da loja Camarinha Story. Olha só, gente. Aquele crop de manga longa. Bem diferenciado. Tá muito bonito, gente. Golinha alta, olha. Qualidade aí maravilhosa aqui da loja Camarinha Story. 20 reais. Olha só atrás como ele é lindo, gente. Olha só. Amarra aqui. Tem esse detalhe aqui atrás nas costas. Chegou. É novidade, tá? Acabou de chegar esse modelinho aqui. Já tá aqui na Camarinha Story pra vocês. Com um precinho bacana. Já vou mostrar lá dentro mais opções de cores. Olha só, gente. Esse também tá lindo. Poliamida, tá? Olha. Qualidade aqui maravilhosa em poliamida. Ele é todo forrado aqui por dentro. Olha só, gente. Tô colocando a mão aqui pra vocês verem, olha. Qualidade maravilhosa em poliamida. Com essa manguinha aqui, olha. Fofa. Tá fofo demais. Realmente, gente. Agora vamos conferir aqui, olha. Mais pecinhas de 10 reais. Olha. A qualidade aqui da Camarinha Story. As de Malha Viscolaicra, gente. É Malha Viscolaicra boa. Olha só essa aqui bonitinha, gente. Com a estampa bem delicadinha. Mais opções de cores aqui, olha. Essa azul também tá bonita. Pecinhas a 10 reais aí, gente. Com a qualidade excelente. E chegamos também aqui, ó. Modelinho Zense Re. Como eu falei pra vocês. Aqui, olha. Trabalha com suplex. Aquele suplex bom. Trabalha com poliamida. Trabalha com cirrê. Trabalha com malha viscolaicra boa. Olha só essa daqui, gente. Olha só que fofa. Olha essa também cirrê. E muitas opções de cores e de estampas, tá, amores? Olha só. Aqui atrás também você vai encontrar mais modelinhos, olha. Naquelas blusinhas. É regatinha. E também com manguinha. Olha só que bonitinha, gente. Gente, de manguinha. Mais opções. Esse modelinho aqui, amores, que eu tô mostrando pra vocês. Ele vai vestir até o manequim 44, tá? Olha, mais opções também de estampa desse modelinho aqui. Olha a vermelha, gente. Eslogista. Vem aqui aproveitar os precinhos aqui da loja Camarim Store. Amores, eu estou aqui no estoque da Camarim Store. Olha só, gente. Grande aqui o estoque. Tem variedade de modelos. E o pessoal está pronto aqui pra atender vocês, tá? Já vou mostrar aqui o pessoal que fica online. Olha só, mais estoque pra cá. E aqui, olha só, gente. Tem o pronto atendimento online. Olha só, várias pessoas pra atender vocês. Então, vocês podem estar aí adicionando o WhatsApp aqui da Camarim Store pra fazer seus pedidos. Como eu mostrei pra vocês, tem bastante estoque e tem o pessoal aqui pra atender vocês, tá? Aí adicionando o WhatsApp aqui da Camarim Store pra fazer seus pedidos. Como eu mostrei pra vocês, tem bastante estoque e tem o pessoal aqui pra atender vocês. Um ótimo atendimento aqui da Camarim Store. Gente, aqui é mais estoque de uma única loja, tá, amores? Tem mais as fábricas. São duas fábricas e tem muito estoque aqui na loja, gente. Então, vocês podem fazer os seus pedidos. A Camarim Store tem condições aí de enviar pra vocês em quantidade grande. O estoque da Camarim Store é grande, né, gente? É grande. Eu mostrei só o estoque daqui dessa loja, tá, amores? Só dessa loja. Olha só a variedade aqui, ó. Ali atrás, de R$10,00. Só o estoque da loja, dessa loja. E tem mais estoque em todas as lojas. São bem estocadas as lojas. Aqui, olha, você também vai encontrar Moda Fitness. Um precinho aí, olha, de R$35,00 as calças em poliamida, tá, amores? Calça em poliamida, aquela poliamida grossa, R$35,00. Olha só essa daqui, gente. Que linda calça Moda Fitness aqui da Camarim Store. Com precinho aí bacana de R$35,00. E vai ter variedade de modelos. Olha só essa daqui, gente. Que bonita, olha. Olha isso aqui. A qualidade. Poliamida, tá, amores? São calças aí em poliamida. Camarimida, qualidade aí, excelente aqui da loja Camarim Store. De R$35,00. Então, também você vai encontrar aqui várias opções de peças de R$15,00. Olha só, gente. Olha só, gente. Aquele bode cavado, olha. Em suplex. Mais suplex grosso, tá? Suplex bom. R$15,00. Olha só. Há variedades aqui, gente. De cores. Tudo a R$15,00. Já vou mostrar o precinho ali pra vocês, olha. O tom de rosa. Também vai ter branquinho. Vai ter amarelinho. Olha só isso aqui. E os pretos, né, gente? Olha. R$15,00. Mas, como eu falei pra vocês, a loja Camarim Stories, ela é fabricante, tá? Ela é fabricante. São várias lojas aqui no Braz. A Camarim Stories é a queridinha do Braz. Quantos modelinhos? Aqui, olha. Casaquinhos. Esse casaquinho aqui, olha, com zip. Chegou mais estampas. Olha só. O casaquinho aberto na frente. Estampa animal print. Aquele suplex grosso. E vai ter mais opções de estampas. Olha só isso aqui, gente. Olha só essa daqui, gente. Aquela estampa bonita, que está em alta. Estampa de girassol. R$15,00. Está um precinho bacana aí pra vocês revender. Ó, gente. Esse modelinho cropped aqui com aquela manguinha fofa, que eu mostrei ali fora na manequim pra vocês. Olha só, gente. Essa de R$20,00 está muito bonita. Aquela malha canelada, olha. A manguinha princesa. Malha canelada. Aquela malha canelada boa, de qualidade. Apenas R$20,00. Só o que eu mostrei pra vocês na manequim. Que lindo. Ele ajusta aqui atrás, olha. Aquele cropped. Que é lançamento agora, bem diferenciado. Em poliamida. Aqui também você vai encontrar aqueles modelinhos mangas longas. Olha só, gente. Aquele modelinho que amarra na cintura, manga longa. Olha só. Vai ter várias cores bacanas, gente. Olha só. Vai ter verde, pretinha. É mostarda. Com a golinha V, manga longa. Tudo de bom. Olha só, gente. Aquele modelinho mais compridinho. Mano, aqui atrás. Isso, eu vou mostrar aqui por trás pra vocês. Olha. Bem compridinho. Tá? R$18,00. Tem várias cores, gente. Olha só, gente. Já vou mostrar o tricô aqui da Camarinha Stories pra vocês. Tá? O tricô aqui na Camarinha Stories. Também tem um precinho bacana. E pra você comprar aqui na loja, gente. Olha. Você compra... Pode chegar aqui na loja pra comprar no varejo. Varejo e atacado. Aqui na loja física. Agora, pra enviar por correio, por ônibus, cusão, transportadora, acima de R$300,00. E acima de R$600,00, amores. O frete é grátis. Olha só, gente. As peças em tricô. Aquele tricô grosso, com ótimo acabamento. Bem bacana. Precinho de R$39,00. Olha só, opções de cores. Ela tem umas pedrinhas, olha. Um detalhe de umas pedrinhas. Olha só, opções de cores. Ela tem umas pedrinhas, olha. Olha só a marronzinha, gente. Marrom com bege, com off. Tá linda também. Apenas R$39,00. Olha só, gente. Mais opções de modelos. Aquele tricô grosso. Mais opções de cores desse modelo aqui. Apenas R$35,00. Agora aqui, olha. Tem esse outro modelo também de R$35,00. Que estão lindas as peças. Olha só, gente. Verde com preto. Vai ter mais cores bacanas, olha. Eu vou pegar um aqui pra vocês verem. Tem mostarda. Agora aqui, olha. Tem esse outro modelo também de R$35,00. Que estão lindas as peças. Olha só, gente. Verde com preto. Vai ter mais cores bacanas, olha. Eu vou pegar um aqui pra vocês verem. Tem mostarda. Olha só que bacana, gente. Apenas R$35,00. É só pra vocês verem aqui, olha. A qualidade é bem grossa. E ela tem esse modelinho aqui, olha. De pontinha. Aqui no barrado. E vai ter várias opções de cores. Precinho aí bacana de R$35,00. Agora mais pra cá, gente. Vai ter também, olha. Casaquinhos. Bem bonitinhos. Aquelas blusinhas fechadas. De R$35,00. Vai ter várias cores bacanas. Olha só. Tem umas aqui até com detalhe. Tem vários modelinhos surtidos, tá, pessoal? Também vai ter, olha. Mais pra cá. Essas fechadinhas aqui. Golinha V. Com listra. Sem listrinha. Olha só a verdinha aqui, gente. Olha só esse modelinho aqui. Que bonitinha. Ela tem um detalhe aqui, olha. Na golinha V tem um detalhe. Só pra vocês terem noção. É aquele tricô grosso, tá, amores? Olha. Quantas opções de modelos aqui, olha. Daqueles casaquinhos cardigan. Também a R$35,00. Você vai encontrar aqui, olha. Várias cores bacanas. Olha. Tom de pretinho com bege. Com rosa. Com amarelo. Várias cores bacanas. Olha só, gente. Peguei um aqui pra vocês verem, olha. Bem compridinho. Aqueles cardigan mais compridinho. Mais opções de cores. Vai ter também aqueles modelinhos liso, tá, amores? Se vocês preferem aí no tom de liso. Também vai ter com várias opções de cores. Olha só isso. Que bacana, né? O tricô. Uma ótima qualidade aqui da loja Camarim Stories. Com ótimos preços. Olha, gente. Blazinho Corte a Lazy. Não é o curtinho. É aquele Max. O mais comprido. Apenas R$30,00. Olha só a quantidade de cores, tá, gente? Tem bastante cores. Branquinho, mostarda, verdinho. Verde militar, preto. Olha só o branco, gente. Apenas R$30,00. Aquele blazer Corte a Lazy. Olha só, gente. Aquele blazer Corte a Lazy. Esse branquinho. Bem recortado. Tá maravilhoso, gente. E a qualidade também está divina. Aquele Max, mais compridinho. Apenas R$30,00, gente. Apenas R$30,00. É aqui na loja Camarim Stories. Olha só. Mostarda. Verde. Tá bonito o verde. Também vai ter, olha, no verde militar. Pretinho. Vai ter várias cores bacanas, gente. R$30,00 os blazer Corte a Lazy. Corram pra cá. Aquela blusinha compridinha aí pra você usar com leg. Gente, desse modelinho aqui que eu tô mostrando pra vocês. Olha só a quantidade aqui de estampas. Olha só isso aqui, gente. Vou pegar isso aqui pra vocês verem. Olha que bonita. O horário de atendimento aqui da loja Camarim Stories. Da loja de rua. É das 2 da manhã às 16 horas. Vamos pra cá pra aproveitar os precinhos aí da loja Camarim Stories. Espera aí que vocês tenham gostado. Deixa daí uma curtida e se inscrever no canal. Amores, beijo, beijo.